Vocês me avisem, tá? Quem é a Vitória Souza? Não, professora, achei que era a Vitória do sexto ano, só que o nome dela é bom a mim. Quem é a Vitória Souza aí? Quem entrou com o nome de Vitória Souza? A Vitória é a mãe da Emily, mas a Emily já tá aí? Quem entrou como Vitória? A Vitória é boa também, professora, o lado do sexto ano. O que ela tá fazendo aqui na nossa aula mesmo? Não sei, professora. Eu só reconheci só pela foto que ela tirou. Vamos remover ela. Removida. É intrusa. Tadinha, professora, ela só queria aprender. Ela queria... Que ela entrou foi na aula errada, eu acho que eu não coloco o link de vez em quando dessas loucuras aí. Verdade. É? Acontece tudo? Bora lá, então. Eu vou ir direto nas suas aulas e na do Vanderlei. O nosso vídeo hoje é sobre a aula de hoje, então por favor prestem atenção e se não estiverem ouvindo o áudio me falem, tá? Veio os banheiros, então. Como é que tá aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão vendo essa imagem aí? Não. A imagem não. Vocês não estão vendo? Não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se às vezes não saiu aqui na hora que... Ah, tá. É porque tinha sido na hora que caiu a internet, caiu tudo. Acho que agora vocês vão ver. Vou mostrar de novo, tá? Estão vendo agora? Sim. Ah, beleza. Quem tá pedindo pra entrar aí? Isadora. Quem é... De novo, quem é essa Vitória Souza, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que ela tá entrando na sala errada e tá achando que ela tá na sala dela. Permite pra ver quem é, prof. Às vezes é alguém na nossa sala com a conta de outra pessoa. É não. Tenta aí desculpa enquanto eu ajeito aqui, então. Deixa eu ver quem é. Eu vou perguntar pra ela no WhatsApp. Calma aí. Pergunta aí. Calma aí. Essa Vitória não é a prima da Yasmin? Isso, que é minha amiga, moça. Eu acho que ela tá entrando errado. Eu acho que ela tá entrando errado. Oi, Mori. Tá entrando errado. Entrou, mas já saiu. Tô falando aqui com ela. Ela já tá me respondendo aqui. Ela saiu. Entrou mais gente aí. A Beatriz, que eu não coloquei na chamada. Tem mais alguém que entrou e eu não coloquei na chamada. Deixa eu descobrir quem que é. O Ian. Acho que é o Ian. Deixa eu ver se eu coloquei o Ian aqui. Acho que é. Não, coloquei o Ian. Gabriel Bagnara tá aqui. O professor. Oi. Ela falou que a professora mandou o link errado. Eu mandei o link errado. Ah. Então eu mandei o link. Na hora que é a internet, eu mandei outro link. Deve ter mandado lá na sala dela, então. Doido é doido. Acho que é isso. Ah, Isadora. Achei. A Isadora, que eu não tinha marcado aqui. Dá um oi, Isadora. Oi, Isadora. Tô com saudade de você. Deixa eu ver lá se eu mandei o link lá. Não, gente. Eu não mandei o link lá, não. Ela é de que turma? Ela é do sétimo? Sexto. Não, eu não dou aula no sexto. Eu nem coloquei o grupo do sexto. Pois é, não entendi. Oxe. Não, é do sétimo. É do sétimo. Sexto. Não, meu Deus. Tô confundindo com a sala do meu primo. Calma aí. Ela é do sétimo. Ah, eu mandei lá no sétimo mesmo. Ela é estudada Beatriz. Ah, é. Já mandei lá. Eu tinha mandado lá no sétimo mesmo. Bora lá, gente. Bora na nossa aula, então. Nós estamos aqui só enrolando. Eu acho que agora não entra mais ninguém. Acho que dá pra gente continuar. Então, vocês estão vendo aí. E eu vou colocar o som. Vocês me dizem se vocês estão ouvindo, tá? Então, geopolítica da Ásia. Porque a gente vai começar a falar sobre as potências asiáticas, né? Então, isso aí é dentro do nosso conteúdo. Nosso último conteúdo aí da postida. Vamos lá. Vocês estão ouvindo? Não, eu não estou ouvindo. Está travando e eu não estou ouvindo. Deixa eu fuçar aqui. Deixa eu fuçar aqui. Vamos ver se eu... Eita, que parece problema. Melhorou ou não? Não. Não, né? É, então não vai dar pra mim passar. É como se você estivesse preso dentro de um copo. Então, muito estranho. Por que que não consegue, gente? O Wanderlei consegue. No começo eu conseguia também. E depois não consegui mais. Mas vamos lá. Vamos usar a postila mesmo, tá? Vocês estão aí com a postila aberta? Sim. Então, vai lá. Pode começar a leitura pra mim, Tainá. Na página de abertura. Aquela parte verde. Qual a página, prof? Que eu estou na 236. É o 7, né, professora? É a unidade 7, página 273, seria. Tá, só pra mim não é errado mesmo. É, uma das características mais marcantes da Ásia, nos últimos tempos, são a velocidade e a força do crescimento econômico de diversos de seus países. Apesar de multiplicidade de emergentes, economias orientais, nenhum exemplo se compara aos casos da China e da Índia. países que a sobram não só pelo grande população absoluta, mas também pelo desenvolvimento vertiginoso. Fato que torna essas duas nações importantes no cenário global atual. A gente, então, vai falar sobre uma grande, grandes economias, né, como aí o Japão, a China, né, e também vamos falar sobre economias mais fracas, né, todo o continente tem países com economia elevadíssimas, mas também tem aqueles países que estão ainda com a sua economia em fase de crescimento, tá? Então, pode continuar, Thayna, lê a próxima página aí. Ok. O termo BRICS foi desenvolvido pelo economista britânico Jim O'Neill para se referir aos países emergentes com maior potencialidade de crescimento econômico, na contemporaneidade que oferecem boas oportunidades de investimento para o capital internacional e podem vir a ser os mais ricos do mundo em 2040. A sigla é um, é um pital, ah, não, calma aí que eu já li errado. A sigla é um acrônico que envolve as iniciais do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Observe as participações e os números da China e da Índia na economia do BRICS e responda aos questionamentos. Os BRICS, então, seriam os países subdesenvolvidos, né, emergentes, que estão em crescimento, e que para os grandes, as grandes nações, são os países que têm todas as características para chegar a ser grande potência mundial, tá? Então, aí, o nome BRICS está com as iniciais de cada um desses países. Então, seria Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A China já chegou lá, né? A Rússia também, né, Prússia, não? A Rússia também. Só falta o Brasil, eu acho, daqui, e a África do Sul. A Índia também. É, falta a Índia também. A Índia está chegando lá, né? É, então, o Brasil está mais atrás. Então, quem está mais atrás é o Brasil e a África do Sul, tá? Então, esses são os países que ainda precisam de mais esforços para chegar a ser grande potência mundial. Na verdade, nós, Brasil, precisamos de política, né? Outros países precisam de investimento e nós precisamos de política, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta é assim. Com a ajuda do seu professor, linda, maravilhosa, né? Defina o termo países emergentes, ou seja, países que estão em um crescimento contínuo, tá? Vamos lá. Então, número um, países emergentes é o mesmo que dizer que, opa, esses países estão em constante crescimento. É claro que a gente não conta com esse ano de pandemia, né, gente? Porque esse ano não tem ninguém crescendo, tá todo mundo decrescendo, né? Mas, enfim, se não fosse esse episódio aí, talvez a gente já estaria aí em um patamar bem melhor esse ano, viu? As nossas políticas públicas estavam crescendo antes dessa pandemia. Turismo, principalmente, tá? Seria isso, então. Com quais dados a China e a Índia se destacam no quadro sobre os países do break? É população, PIB e crescimento, né? População, PIB e crescimento econômico. E três, com base na análise da tabela, é possível concluir que China e Índia são importantes no cenário econômico global? Justifique sua resposta, claro que sim, né? É possível? Além deles ser importantes no nosso cenário econômico, eles também, a maioria dos nossos produtos que a gente tem hoje em dia, foram eles, né? É, eles são os países que mais exportam hoje, né? Avanços tecnológicos, eletroeletrônicos que a gente fala, são eles, né? E, eles são eles? Obrigado. A resposta está aí. Vou colocar lá, então, a 1 e a 2 de novo, tá? Alguém está pedindo, acho que é a Amanda. Aí, Amanda. Dragão chinês, um breve histórico. Júlia Maria quer ler para mim? Ok. Para compreender as características da China na atualidade, é preciso resgatar um pouco de sua história milenar, tão complexa e rica, com invenções que revolucionaram a história da humanidade, como o papel, a bússola e a pólvora. Ao longo do seu passado, o território onde atualmente se encontra a China foi palco de grandes disputas, envolvendo grande diversidade de etnias organizadas em torno de um só império. Esse fato é comprovado fisicamente por meio do maior símbolo do país, a Grande Muralha. Sua construção foi realizada com o intuito de frear as investidas de povos considerados bárbaros, quando inúmeros conflitos étnicos na Europa ocorriam, representando o que hoje conta na dimensão da multiplicidade de povos e formam a população do país. Assim como no Brasil, a China também foi palco de intenso comércio com potências europeias e teve esse território explorado por outras nações. Um dos maiores exemplos disso é a Rota da Seda, importante trajeto ultramarino de comércio realizado entre o Oriente e o Ocidente. A incursão de outras nações em solo chinês promoveu inúmeros conflitos no país, como a guerra do ópio e a guerra dos boxers. Isso. Então, quando a gente fala dragão chinês, é a grande potência da China. E ele alcançou essa grande potência, mesmo tendo sido explorado pelos europeus, como nós fomos explorados. Por quê? Porque eles tinham investimento maciço na indústria, de eletroeletrônicos, de avanços tecnológicos, e isso fez com que eles crescessem muito rápido. Então, assim, a gente pode abordar também os temas da guerra do ópio e a relação com a atual política de Hong Kong, também que é grande potência, uma região administrativa especial da China, que foi cedida pelo Reino Unido em 1842. Isso é devolvido em 1997. Porém, hoje, com políticas diferentes da China continental. É importante a gente saber que... que a gente precisa entender que a economia chinesa, independentemente de ter sido explorada como a gente foi, ela não se baseou na matéria-prima como a gente se baseou. Ela se baseou, então, na alta industrialização, industrialização de ponto. Por isso, eles conseguiram crescer tanto e a gente ficou para trás. Então, foi esse investimento que fez com que eles crescessem e a gente, hoje, ainda está aí batalhando. Talvez, se nós também colocássemos nosso investimento em industrialização, em tecnologia, talvez hoje nós também seríamos uma grande potência mundial. Ok. Pode terminar a leitura aí, Júlia Maria, na outra página. Página 276. Ok. O Império Chinês era administrado por dinastias, famílias chinesas que detentiam o poder. Diversas delas foram as responsáveis pelo poder na China, sendo a última a dinastia Qiong, originada da dinastia Manchu, a qual foi deposta durante a Revolução Chinesa de 1911 pelas forças nacionalistas que estabeleceram a República da China. Já em 1949, outra revolução mudou de vez a história chinesa, dessa vez, encabeçada pelo líder Mao Zedong. O comunismo foi adotado... Mao Zedong. A partir desse momento, o país passou a ser denominado de República Popular da China. Olha que interessante, eles têm a cultura, então, aí, é comunista, mas a economia deles hoje é capitalista, tá? Então, hoje, a China, a China, ela é totalmente capitalista, tá? Agora, eles ainda têm uma cultura muito comunista, mas quando se fala de economia, de venda, de compra, de exportação, de negociação, eles utilizam o capitalismo, tá? Pode continuar, Júlia. Em 1900... é pra ler de olho ou não precisa? Não, precisa não. Ok. Em 1957, Mao Zedong, sei lá, assim, lançou o ambicioso plano conhecido como... Mao Zedong. Ai, é difícil. Esse carinha aí lançou o ambicioso plano conhecido como Grande Salto para a Frente, transformar a China em potente industrial, por meio da coletivização do trabalho na agricultura e na indústria. Resultaram disso a total de organização da economia e o desabastecimento de alimentos, o que matou de fome milhares de chineses. Diante do caos provocado pela política econômica, o carinha foi afastado do governo pela cúpula do Partido Comunista. Em 1966, voltou ao poder e liderou a Revolução Cultural, uma busca pela recuperação da ideologia do país. Com o apoio da guarda velha, composta de 20 milhões de jovens e adolescentes, ele promoveu a perseguição a companheiros do partido e intelectuais, e criou o Livro Vermelho, uma espécie de manual com regras que deveriam ser seguidas por todo cidadão chinês. Essas medidas levaram o país a um período violento, que durou até a morte do carinha em 1976. Termina lá embaixo. Em 1976, Deng Xiaoping passou... Esse é pior, viu? Ah, esses nomes são tudo difíceis. É, passou a comandar a China. O líder adotou uma política econômica com base na modernização de quatro setores do país. A indústria, a agricultura, a ciência e a tecnologia e as forças armadas. E foi isso que fez a China crescer, então. A gente percebe que se não há investimento nos setores mais importantes de um país, esse país não cresce. Por exemplo, o Brasil, o primeiro investimento que tinha que ter no Brasil é a educação, né? Por quê? Porque um país que forma pessoas inteligentes é um país que vai ter um futuro promissor, tá? Um país que forma pessoas burras, né? Pessoas tapadas, é um país que vai ter pessoas votando nos políticos errados, pessoas apoiando os lados errados, né? Então, um país que educa, que ensina, as pessoas vão ser inteligentes e vão saber optar pelas melhores escolhas, tá? Então, a educação sempre é o setor que deve ser mais priorizado. E depois, claro, os avanços tecnológicos, que hoje o país nenhum vive sem estar dentro de toda essa evolução que vem ocorrendo no mundo, né? No mundo globalizado, tá? Então, se há um alto investimento aí em tecnologia de ponto, industrialização, né? E educação, que nem eles lá em Forças Armadas. Nós não precisamos, porque nós não temos problemas, né? Com guerra, com essas coisas, graças a Deus. Mas, eles investiram em Forças Armadas. No lugar das Forças Armadas, a gente podia colocar aí a educação, né? Que eles não tinham tantos problemas com a educação quanto nós. Se você for ver a taxa de analfabetismo da China, era baixíssimo, tá? Vamos lá, então. Continua aí pra mim, em Tainá. Quer ler? Oi. Quer? Dê pra mim. Então, vai lá. Só pra mim ter certeza, tá em 277, né? 277. Pode ler ela toda, tá? Tá. Foi neste período, já na década de 1980, que criaram as Zonas Econômicas Especiais, ZES. Áreas litorâneas destinadas a receber investimentos estrangeiros na indústria. Também houve incentivos à propriedade privada no campo. Nesse momento, o governo percebeu que já não era possível garantir emprego para todos e abrir a economia aos investimentos estrangeiros. Seria uma forma de manter o socialismo e evitar possíveis manifestações de descontamento que pudessem levar ao colapso do regime estabelecido. A partir disso, o país se tornou um rumo de crescimento econômico nunca visto antes, que o tornou o gigante econômico que conhecemos hoje. Ele é definido atualmente como um país socialista, com economia de mercado, mantém a ditadura do Partido Comunista e as restrições à liberdade de expressão. Porém, é aberto aos investimentos estrangeiros, desde que monitorado pelo governo. Tem que ler esse amarelinho, prof? Não, você não. Economia chinesa, passos do gigante. Você já deve ter dado conta sobre a importância do crescimento econômico chinês no contexto global. Afinal de contas, esse tema já apareceu algumas vezes ao longo desse capítulo, e até mesmo dessa unidade. Mas por qual razão o dragão chinês atingiu números extraordinários? Quais são os fatores que fizeram empresas transnacionais escolherem esse país para se instalar? Inicialmente, podemos depositar a razão da ascensão meteórica da economia chinesa, em sua população como maior população absoluta do mundo. Ela é também a maior reserva da mão de obra do planeta, de sentido, de baixo custo e obrigada a trabalhar por longas jornadas. Continua, prof? Ok, então, aí só vai falar sobre... Espera só um pouquinho. Aí só vai falar, então, sobre todo o avanço tecnológico que aconteceu, depois do investimento aí do homenzinho lá, que a Júlia Maria falou, o Dengue Chapingo lá, né, a partir de 1876, 1976. Então, essa evolução, ela veio acontecendo por causa dos investimentos e prioridades que ele enfatizou, certo? Que ele colocou para ser trabalhadas, tá? E aí, essa economia começou a crescer, e a partir de passos largos, por causa da industrialização... Tainá! Tinha travado para mim, professora. Pode continuar. É importante destacar... Ah! Tu sumiu? É, por isso que eu sumi. Tinha travado essa aula todinha. É importante destacar que o território chinês é amplo e rico em recursos minerais e energéticos, fundamentais para a produção industrial. A falta de políticas afirmativas do governo chinês em relação às questões ambientais também pode ser colocada no grupo de vantagens, encontradas pelos investidores internacionais. Lembre-se de que o carbono mineral é o principal recurso utilizado no país para a geração de energia, comprometendo ainda mais o meio ambiente, fato que analisaremos mais adiante. As indústrias chinesas se localizam nas planícies orientais do país, onde se estabelecem as zonas econômicas especiais, ZES. Região que mais recebe investimentos internacionais. ZES. É ZES, professor, que fala? ZES. Tá. É ZES. ZES. Região que recebe mais investimentos internacionais, desde sua abertura. Uma vez que a produção deveria ser exportada com as restrições do consumo interno, existe uma tendência para a descentralização do parque industrial chinês, sendo que é deslocado de maneira gradual para o interior do território, graças à implementação de linhas ferrárias e à necessidade de geração de empregos para uma população tão numerosa. Veja o mapa a seguir. Gente, olha só. Vai ter o mapa da China. E aí, o que a gente vai perceber aí? Que a localização geográfica da China está relacionada ao relevo plano que ela tem. A presença de muita água, de rios e a saída litorânea. Ou seja, fácil escoação de mercadorias e pessoas para o comércio externo. Então, essa região também apresenta uma maior densidade demográfica. Isso contribui, então, com a mão de obra barata e um mercado consumidor bem fluente. Isso tudo ajuda, então, na venda, na produção e na venda do que é produzido. Ok, nós temos uma pergunta aí. A número 1, da página 278. Vou lá para o chat. 1, página 278. Ela pergunta assim, que vantagens da localização nas planícies e no litoral chinês podem fornecer para as indústrias que se instalam? A gente já falou, então. Então, por ser, então, um relevo plano, por ser um relevo plano, facilita a agricultura e também a instalação de indústrias de indústrias como a saída litorânea. E isso ajuda no escoamento das mercadorias produzidas, virgula, reduzindo os investimentos, investimentos, ou seja, investimentos, é que o meu cérebro fala mais rápido que eu, ou seja, o custo é menor, o custo para produzir é menor, e é menor, e o lucro maior. Se eu comer alguma letra aí, é porque o cérebro vai falando e aí, às vezes, não dá tempo de eu reagir. A China se tornou o maior exportador do mundo, tá? Não é à toa que ela está aí nessa potência toda. A China se tornou o maior exportador do mundo, tá? A China se tornou o maior exportador do mundo, tá? Quem finalizou aí, quer ler, pode começar. Página 279. A China se tornou o maior exportador do mundo, tá? A China se tornou o maior exportador do mundo, tá? Posso ler, prof? Já terminei. Pode ler. É com essa, né? Com essa. É lá em cima. Com essas transformações, a China alçou ao posto de maior exportador mundial, atingindo elevados índices de superávit em sua balança comercial. Atualmente, os índices de crescimento econômico da China são menores do que os observados em décadas passadas, tendo assim afetados pelas crises econômicas globais. Mesmo assim, o país desponta como uma das principais potências econômicas do mundo. Continua? Pode continuar. China, o outro lado da moeda. A grande riqueza econômica alcançada pela China não se refletiu em aumento de qualidade de vida para a sua população. Grande parte de seus habitantes não usufruem dos benefícios do crescimento atingido pelo país, sendo sua desigualdade social proporcional à dimensão de sua população absoluta. Apesar de o país ser o mais procurado pelas empresas e marcas estrangeiras que visam conquistar o crescente mercado consumidor chinês, parte de seus trabalhadores vive com salários de aproximadamente R$ 30,00 por mês. Essa pobreza fica mais evidente em áreas rurais, afastadas dos grandes centros industriais e urbanos. Outra característica com a qual a população chinesa tem de lidar é a falta de liberdade e enorme vigilância por parte do governo. Para se ter uma ideia, existe um enorme controle por parte do sistema de vigília chinês em relação aos sites de internet procurados por sua população, sendo em número deles proibidos. Fala-se inclusive em uma segunda muralha da China, sendo essa invisível e destinada a barrar consultas a certos termos considerados inapropriados. Até mesmo os programas de auditório foram proibidos de realizar o exército de eleição para definir o melhor cantor em uma competição, por exemplo. Esse tipo de ação foi considerado perigoso, pois poderia cultivar a ideia da democracia e do voto na nação chinesa, tão controlada pelos olhos do Estado. Por isso que eu falei que eles são comunistas na cultura, tanto que tudo... Postar, dar nossa opinião sobre as coisas, entendeu? Lá tudo é controlado, tudo que você coloca nas redes sociais é visto, é controlado, tá? Não é igual nós aqui no Brasil, por exemplo, tá? Se os brasileiros quando vão para lá, eles penam até se acostumar com eles. Então eles são comunistas na cultura, o único... A única coisa que eles são parecidos é o capitalismo, tá? Tá travando, gente, é? A gente já tá finalizando. Tá, vamos parar aí hoje, tá? Deixa eu perguntar pra vocês, quem não está aí na aula? Eu. Resultem. Eu quem? Eu tô na aula de ação, senão eu estou na aula. Quem não está, gente? Quem não está aí na aula, por favor. Eu percebi que a Yasmin não tá, a Kawana não tá, a Gabriel nobre... Eu tô. O Thomas entrou e saiu, ele voltou? Eu tô aqui, eu não saí nenhum. Eita, a profe sempre confunde nobre com o Cortez. O Thomas tá aí? Eu não saí não, profe. É, Cortez, isso mesmo, desculpa. Ah, é? Tá, tá aí, tá ótimo. Eu pergunto antes, né? É o da Yasmin. É, quem mais, gente? Fora a Yasmin, a Ana, a Gabriel, o Cortez e o Arthur. Todo mundo, resta tudo aí? Tá. Tá, não tá? Deixa eu colocar lá em cima o Lucas, que eu não coloquei. Acho que eu não tinha colocado o Lucas lá. Né? Então, é isso aí. Então, gente, então, bom fim de semana, tá? A gente vai ficar por aí, na próxima aula a gente continua. Tchau, profe, bom final de semana. Tchau, profe, bom final de semana também. Tchau, profe. Tchau, profe. Tchau. 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 Tchau.